Oi pessoal, meu nome é Fabio, recado importantíssimo pra você que vai correr 21km na Maratona de São Paulo A prova de 21km da largada junto com a maratona e o pessoal chega antes porque faz metade da distância, certo? Então se você vai fazer 21km, se você vai estar lá no dia 2 de abril ou em outras edições também É um convite, um pedido, olha, pra que você não vá embora quando acabar sua prova Fique na região da arena ali, prestigie a chegada do pessoal da maratona, elite Amadores fortes, amadores não tão fortes, pangalés, estreantes O pessoal da maratona precisa de você Então depois que você chegar, pegar sua medalha, celebrar, comemorar, volte ali no percurso Na região entre a chegada e o quilômetro 41, um quilômetro, o último quilômetro da prova da maratona Veja ali uma região melhor pra você ficar, leve um lanche pra ir se recompondo da sua prova, né? Mas fica ali, planeje a sua manhã de domingo pra ficar ali torcendo pelo pessoal Lembrando que ali no quilômetro 41, grande chance, bem provável que tenha o posto do quilômetro 41 Galera incentivando com cerveja ali Mas pode ser qualquer lugar, entre o quilômetro 41 e 42 está ótimo Essa é uma oportunidade de você fazer diferença, de você fazer parte dessa conquista Porque quem completa uma maratona é uma conquista na vida dessa pessoa Então você pode fazer parte, você pode fazer diferença ali apoiando, incentivando essa pessoa Ainda mais se você conhecer, né? Se tiver alguma pessoa que você conhece, que tá fazendo a maratona Fica ali, torce por ela Torce pelos outros, pelas outras pessoas E vai ser bem legal isso aí Cerca de uns 8 anos atrás, mais ou menos Eu tive uma experiência assim na maratona do Rio Naquela época, os 21 quilômetros e os 42 eram no mesmo dia E o pessoal que acabava os 21 chegava no mesmo lugar da maratona E ficava ali É sério, meu Foi uma das melhores experiências da minha vida Terminar uma maratona com o pessoal ali incentivando Forte assim, muito forte O pessoal gritando demais ali Foi um negócio impactante que eu lembro até hoje Então se você puder fazer isso, vai ser ótimo Então eu te convido, eu te peço Que você faça isso Faça essa ideia pra outras pessoas também Que você sabe que vão participar também E se organize lá Faça seu planejamento Pra que seja uma experiência bacana ali Fechou? Combinado? Deixa aí seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões Elogios, opiniões Compartilhe sua experiência Tamo junto Boa prova Abraço Falou!